Fala rapaziadinha do canal, e aí moçadinha, só um luxo com vocês? Beleza! Galera, estamos indo ali mais uma aventura, estamos indo ali atrás de umas pombas, estamos indo na realidade, nós não sabemos nem o que a gente pode achar né. Estamos indo ali, numa represa ali, em um lugar novo, peguei a moto aqui do companheiro na terra dele, aqui nós estamos na terra de um amigo da gente, pegamos a moto dele aqui emprestado, está morrido ali numa represa ali numa lagoa o que a gente pode encontrar por lá, né galera? então de já, quero agradecer a todos aí que nos acompanham, muito obrigado muito obrigado aí a nossos mais de 5.600 inscritos Deus abençoe a todos primeiro Deus eu agradecer primeiro a Deus por tudo e depois a vocês, nossos inscritos aí que estão sempre acompanhando nosso trabalho beleza galera? muito obrigado vamos chegando lá devagarzinho daqui a pouco nós estamos ali na lagoa vamos botar a caixinha para chamar vamos ver o que a gente consegue aprontar por lá, beleza? então acompanha nossa aventura e bora sim bora negada, bora para o vídeo é galera, aqui tem muita água viu? a moto nem o pé não baixa vamos botar ela no tripé aqui aí pronto aí galera, aqui quem mais belíssima muita água viu? muita água mesmo só não estou vendo nenhuma movimentação de de pato ou água assim do tipo não é nenhum animal nenhuma ave pelo menos aquática não tem nenhum movimento aqui não vamos estar dando uma entrada no mato aí e ver se a gente consegue ver alguma coisa entramos aqui galera entramos aqui na Joquira verão naquela lagoa e aí vamos ver onde é que vamos sair beleza? beleza? tem uma varela do gado aqui então bora seguir ela olha a Joquira galera galera vou botar o celular no Scopecam aqui galera aqui já vi movimentação de Juriti aqui beleza? vou botar o celular no Scopecam para a gente fazer a filmagem dela 11 em Obrigado. 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 Muito bom aí. Fizemos vários abates. Graças a Deus. Agora é. Voltar para casa. Para as caças. Hoje não vai ter salve. Seu caderninho de salve galera. Mas na próxima. Eu mando salve aí para todo mundo. Beleza. Fiquei todos com Deus. E valeu. Até a próxima.